A minha vida Desejos, os teus beijos, os meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas pra realidade que vem depois Não é bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu preciso mudar todo dia Pra escapar da rotina dos meus desejos Por seus beijos, os meus sonhos Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois É bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais E quem eu quero mais Longe de mim 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 Um abraço